Bom, a gente sabe que existe várias smartbands por aí, algumas aparecem no nosso Facebook, algumas são muito simplesinhas, algumas você acaba comprando pensando que é uma smartband e na realidade é apenas um relógio. Tem umas que são bem caras, tem umas que são mais ou menos, por exemplo, os modelos da Xiaomi e existe smartband pra tudo e pra todos os tipos de bolso. Mas o que eu ia te perguntar, você sabe qual é a real utilidade de uma smartband? Você sabe o que é uma smartband? Ou se você tá procurando uma smartband, o porquê que ela vai se encaixar no seu dia a dia? E eu tenho uma smartband aqui, que eu já tenho ela já faz um bom tempo, que eu vou estar mostrando mais de perto, mas ela é muito bonitinha e bem pequenininha, mas essa daqui, cara, o que é mais impressionante nela é o valor. Vou estar deixando aqui embaixo uma descrição, aqui na descrição desse vídeo, algumas smartbands e smartwatch que são custo-benefício. Vou estar procurando os melhores pra deixar aqui pra vocês, mas eu vou falar desse modelo aqui específico nesse vídeo. Esse modelo aqui é a da Yohu, que é uma marca chinesa e, bom, ela tem algumas funções bem interessantes. A fundamental, que obviamente é marcar o horário, a segunda, que é o contador de passos, depois vem a opção de distância, que ela calcula a distância no qual você percorreu. Tem o medidor de calorias, tem o leitor de batimentos cardíaco, que daí começa a buscar essa luzinha aqui, eu não sei se você não tá conseguindo ver, mas aí nos insertos você não tá vendo melhor. E também tem o medidor de pressão arterial. Pra você realizar todas essas configurações, você só precisa ter um celular com bluetooth, que tem o aplicativo da Yohu pro seu celular, que daí você baixa, você pode ver todas as configurações e comandos da smartband por aqui. Eu também vou estar mostrando aí pra vocês que vocês podem disparar comandos a partir do celular. Por exemplo, se você quer que comece a medir a sua pressão arterial, sem você precisar ficar clicando aqui no relógio, você aperta aqui no celular, quando ele estiver conectado, Aí automaticamente ele já vai enviar o sinal e vai começar a contar os batimentos cardíacos. Ou da pressão também, se você apertar ele vai iniciar da pressão. E também você tem o controle daqui, fica tipo um histórico de quantas horas você dormiu, que você também pode usar ela enquanto você estiver dormindo, que ele também vai medir o seu sono. Você tem o controle de quantos quilômetros você percorreu diariamente, se você faz algum tipo de exercício. Esse aqui eu recomendo muito pra você usar pra exercício. Porque até um dia eu vou fazer um vídeo falando sobre smartband e smartwatch, que tá chegando pra mim um smartwatch muito bacana. Aí eu vou fazer um comparativo entre um e outro. E sem contar que esse modelinho aqui também ele recebe notificações de redes sociais. Você pode colocar quando você receber mensagem do seu WhatsApp, notificação do seu Instagram ou qualquer outro tipo de notificação. Quando chegar no seu celular, pum, vai vibrar aqui, vai aparecer o ícone ali, vai estar levemente numa descriçãozinha. Como a tela dele é muito, muito pequenininha, eu também vou estar deixando algumas especificações técnicas no final aqui da descrição do vídeo. Que daí é tamanho de tela, bateria, que esse daí eu não me lembro muito bem porque faz um bom tempo que eu tenho. Já tenho essa smartband desde 2018. Só que eu acabei nunca fazendo vídeo e agora que eu comecei esse canal eu pensei e olhei e vi que isso aqui é uma ótima opção pra quem tá procurando uma smartband custo-benefício. Que esse é o foco aqui do canal, eu tô sempre procurando coisas o mais barato possível e que tenha uma tecnologia legal envolvida por trás. E também, como eu já falei anteriormente, vou estar deixando aqui embaixo, os smartband e smartwatch de melhor custo-benefício. Mas bom, como eu falei anteriormente, esse aqui é o ideal pra você que tá fazendo exercício, que gosta de fazer caminhada. Isso aqui é perfeito, cara. O contador de passo dele é bem preciso. Mas vamos lá, vamos pra parte que é uma parte muito importante. Quanto que eu paguei nessa smartband? Quando eu comprei há dois anos atrás, eu paguei apenas R$35,00. E eu confesso que eu fiquei bem surpreso por esse valor, ela ter tantas opções assim, ter um controle bem grande. Ah, o medidor de sono dele também é bem preciso. Como eu falei, o medidor de passo é bem preciso. O teste de batimento cardíaco também é mais ou menos preciso. Eu utilizo muito celular no meu dia a dia e às vezes chega notificações de coisas que não são importantes. E daí tem que ficar toda hora parando pra olhar as notificações. Isso às vezes atrapalha um pouco. Também tira o foco do que você tá fazendo. Aí às vezes é só uma notificação de alguma coisinha lá do Facebook. Ou alguma solicitação, alguma coisa simples. E daí você para o que você tá fazendo pra olhar essa notificação. Então, dentro desse aplicativo também da Yoho, você tem a opção de filtrar as redes sociais que você quer receber as notificações no seu smartwatch. Smartband. Eu troco o smartband por smartwatch. É smartband. Então essas são as vantagens de você ter uma smartband. Se você quer receber notificações no seu pulso, às vezes quando você tá fazendo alguma caminhada, alguma coisa, não tá podendo pegar o celular toda hora. Ou você, enfim, você não quer ter que ficar com o celular também toda hora. É uma opção barata, simples e prática você ter uma smartband. Que daí quando você só põe lá do seu WhatsApp e do seu Instagram quando chegar a notificação. Então você sabe que quando vibrar no seu pulso, ou é ligação, ou é o seu Instagram, ou é do seu WhatsApp. Aí você consegue ter um controle maior e também ficar otimizando o seu tempo. E também se você vai fazer exercício, é bom pra você ter um parâmetro de distância que você tá percorrendo. E também você pode colocar lá pra ele medir de tanto e tanto tempo a sua frequência cardíaca. Mas existem várias funções e várias utilidades pra você ter uma smartband. Então, nesse vídeo eu espero ter explicado pra vocês, ter contextualizado vocês de todas as características, todas as utilizações de você ter uma smartband. Que eu confesso que antes eu não achava uma coisa tão importante assim. Eu achava, sei lá, que era um... não sei dizer o que eu achava, mas eu achava que não era uma coisa muito relevante. Aí eu comecei a usar e vi que isso é muito importante e tem uma utilidade muito legal no dia a dia. Tanto que eu comecei com essa smartband, que foi de R$35,00. Agora eu comprei um smartwatch, que também ele é muito barato, mas eu vou esperar ele chegar pra mim não me decepcionar. Aí eu vou fazer o vídeo falando sobre o valor no qual eu paguei ele, que ele também é bem barato mesmo. E também tem umas utilidades um pouco diferentes da smartband. Tanto na questão de tamanho, na questão de algumas opções do menu que ele vai ter e também algumas outras coisas. Mas enfim, quando ele chegar vocês vão ter um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham achado bacana essa opção dessa smartband da Yoho. E também eu posso fazer outro vídeo falando algumas especificações a mais ou mostrando algumas configurações dentro do aplicativo, caso vocês tenham algum tipo de dúvida. Esse modelo em específico eu não sei ainda se ele tá à venda, eu vou tá dando uma procurada e eu vou tá deixando o link aqui embaixo. Mas eu vi que tem alguns outros modelos da Yoho também que são um pouco mais atuais. Então pra você que gosta de tecnologia, comparativos e explicações sobre produtos e unboxings, se você gosta desse tipo de conteúdo peço pra você por favor deixar o seu like e se inscrever no canal clicando na barriga vermelha aqui embaixo. E também ativa o sininho pra não perder os outros vídeos. E é isso aí, um forte abraço a todo mundo, um beijão e até o próximo vídeo. Fui!